Veja na edição de hoje, dia do desafio agita a população de Lajado. Feira das Profissões oferece oportunidades para o futuro dos estudantes. No quadro Nossos Amiguinhos, conheça uma história de amor à primeira vista. E ainda o comentário do presidente da OAB Lajado, Edson Kober, o Clique da Estação e o Pitônicas na TV. Agora no Informativo Notícias, desta quinta-feira, dia 31 de maio. Olá! O dia do desafio fez todo mundo se mexer. No centro da cidade de Lajado, uma blitz agitou comerciantes. No Claudião, mais dança, exercícios e brincadeiras. O dia do desafio começou animado no centro da cidade. A blitz do pessoal do Sesc agitou lojistas e pessoas da comunidade que passavam pelos estabelecimentos. E se a ideia era espantar o sedentarismo e a preguiça, o objetivo foi alcançado. Nesta loja, no centro de Lajado, as vendedoras entraram na dança e tiveram um dia de trabalho ainda mais empolgante. Nilce Brem era alegria em pessoa e disse que gostaria que todos os dias fossem assim. E a entrevista também foi motivo de euforia. Afinal, estavam no embalo pelo dia do desafio. Todos os dias teria que ter um desafio assim pra gente. É muito bom mesmo. E vocês aproveitaram? Aproveitamos um monte. Eu sou muito de dançar, de aproveitar a vida. Muito bom. E agora vai dar energia pro resto do dia? O resto do dia. Sempre energia. No ginásio Nelson Branquer, mais dança, brincadeiras e até musculação. Não importa a idade. O que vale é entrar no ritmo e mexer o corpo. O pessoal participa pra valer. A gente tem adesão principalmente das escolas e das empresas. Então isso acontecendo simultaneamente em escolas e empresas, no centro da cidade e aqui no parque, né? Aqui no ginásio. Então as pessoas se mobilizam e esperam o dia do desafio. E é gratificante a gente fazer um evento e as pessoas esperarem todo ano por esse evento. Bacana é que isso continue agora durante o ano até o próximo dia do desafio, né? Com certeza. A gente ouve muitos relatos de pessoas que começaram no dia do desafio, que aceitaram esse desafio e durante o ano aderiram à atividade física na sua rotina. E a gente espera que cada ano a gente consiga mobilizar mais pessoas pra atarem os outros anos também e durante todo o ano fazendo uma atividade física. Valeu a pena a mobilização. E a dica é continuar nesse ritmo. Ela queria um amigão em casa. Ele precisava de um lar e de carinho. O resultado você confere agora no quadro Nossos Amiguinhos, que hoje apresentam uma história encantadora de amor à primeira vista. Ela queria uma companhia. Ele era maltratado e precisava de um lar seguro e repleto de carinho. A combinação perfeita aconteceu quando a jornalista Bruna Lovato resolveu adotar o pitoco, que retribui com amor e simpatia. Não é uma graça? E o quadro Nossos Amiguinhos veio hoje até a casa da jornalista Bruna Lovato, nossa colega lá do Jornal Informativo. Ela acabou de adotar o pitoco. Bruna, como foi essa adoção? Como está sendo a adaptação entre vocês? Bom, na verdade eu sempre quis um cachorro pra ficar aqui comigo. E daí eu recebo os e-mails da PASFA, que é aquela associação que cuida de animais abandonados. E aí eu recebi o e-mail com a fotinho dele, me apaixonei, conheci ele e já trouxe pra casa. E ele se adaptou muito bem, assim. No primeiro dia ele já estava se sentindo em casa e hoje ele está bem aqui comigo. Foi amor à primeira vista. Tu olhou a foto e pensou, esse vai ser meu. Isso aí. Eu olhei a foto e pensei, é do jeito que eu quero, com uma cara de bem carinhoso, de abandonado, bem que estava precisando de uma casa nova e de alguém que cuidasse bem dele. E Bruna, é um companheiro, né? Ter um cachorrinho em casa é ter uma companhia. É, com certeza. Ele é bastante companheiro. Onde eu vou, ele vai atrás, está sempre junto comigo e sempre me acompanhando. Parabéns à Bruna pela adoção e que sejam muito felizes.